Pessoal, trago para vocês duas informações importantes, uma delas é governo vai ampliar benefício até 2025 e a outra informação também muito boa onde especialistas dão dicas de como você reduzir a parcela do seu consignado. Vamos entender juntos, será que esses especialistas estão corretos ou não? Bom, fica comigo até o final do vídeo, não saia daí para você não perder o conteúdo, para você não perder a informação. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido para você se inscrever, faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece, seja no consignado, seja no INSS. Vamos lá pessoal, olha só, eu quero compartilhar com vocês então, duas informações importantes, uma delas é o governo vai ampliar benefício até 2025, eu vou trazer os detalhes deste benefício para vocês e também quero falar com vocês do que especialistas dão dicas de como reduzir as parcelas do seu consignado. Será que esses especialistas estão corretos? Vamos entender juntos, não é verdade? Então, por isso a importância da sua companhia para você entender tudo o que acontece, tá? Olha só, primeira informação que eu vou compartilhar com vocês então, é este benefício que será ampliado até 2025. Olha só, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou na segunda-feira, dia 26, medidas para ampliar o acesso ao auxílio gás para mais de 20 milhões de famílias até 2025. Atualmente, 5,6 milhões de famílias têm o direito. Além disso, o programa será reformulado. A ideia é que a partir de 2025, os beneficiários do Bolsa Família possam receber diretamente dos revendedores botijões de gás de cozinha de graça. Hoje, o benefício é pago bimestralmente junto com o Bolsa Família como um adicional. Assim, o beneficiário tem liberdade sobre o que fazer com o dinheiro. No caso, o auxílio gás repassa, ele a cada dois meses, o valor integral do botijão de gás calculado pela Agência Nacional do Petróleo. As datas dos repasses seguem o calendário do Bolsa Família. Então, olha só, o Bolsa Família, no caso, muitos recebem e também muitos recebem esse auxílio gás que, como ele colocou aqui na matéria, vai ser reformulado, tá? Claro que ainda tem que passar pelo Congresso, tá? Ainda não teve essa alteração. Tem que passar pelo Congresso, mas eles colocam aqui, né, de pagar de uma outra forma. No caso, você conseguir pegar o botijão de gás direto com o revendedor de forma gratuita. Eu quero saber a sua opinião, se você prefere receber em dinheiro, como vem sendo pago hoje, né, a cada dois meses, ou se você preferia realmente pegar o botijão de gás de forma gratuita. Coloca aí nos comentários a sua opinião sobre este tema, tá? Agora, vamos falar, então, sobre o que os especialistas analisaram sobre reduzir o valor da sua parcela do consignado. Olha só, será que esses especialistas estão corretos, né? Será que vão dar dicas valiosas, realmente, para que o aposentado, o pensionista, o BPC Loas, consiga reduzir o valor da sua parcela do consignado? Olha só, vamos entender juntos. Eles colocam assim, ó, especialistas explicam que para aqueles que buscam reduzir o valor das parcelas do consignado, há duas alternativas principais, a portabilidade e o refinanciamento. A portabilidade permite transferir o empréstimo para outra instituição financeira, que ofereça taxa de juros menores, enquanto o refinanciamento possibilita renegociar o prazo do contrato, aumentando a duração e, consequentemente, diminuindo o valor das parcelas mensais, aponta André Oliveira, tá? Daniela Pederneiras, especialista em finanças, ela ressalta que é necessário ficar atento, porque nem todo mundo pode recorrer à renegociação da dívida por existir contratos que impõem limitações. Então, o que quer dizer essa fala aqui da Daniela, tá? No caso, a gente precisa analisar se o seu contrato se enquadra dentro das regras dos bancos para realmente fazer a portabilidade, tá? A possibilidade de renegociar ou refinanciar pode ser limitada por alguns contratos que têm cláusulas específicas que restringem ou proíbem alterações, ou pelas instituições financeiras que podem ter políticas específicas sobre renegociação e refinanciamento, que podem variar ou até mesmo pelo seu histórico de crédito e a situação financeira pode impactar a possibilidade de renegociação ou refinanciamento. Aí, pessoal, vai entrar aquelas regrinhas que eu sempre trago aqui para vocês no canal, que é a quantidade de parcelas pagas, taxa de juros do seu contrato, a sua idade, se o seu contrato está dando troco mínimo, enfim, todas essas regrinhas serão analisadas e o banco vai verificar se há viabilidade para fazer o seu contrato de portabilidade ou não, tá? Então, no caso, pessoal, a portabilidade, por sua vez, é o processo de transferência de um empréstimo de uma instituição financeira para outra com redução da taxa. Essa é a regra da portabilidade, pessoal. Sempre para fazer a portabilidade, a taxa de juros do seu contrato tem que ser menor ou igual, não pode ser maior, tá? Depois, se houver muitas situações que você desconhece, o que eu aconselho você? Você sempre vai buscar um correspondente para que ele possa fazer a análise do seu benefício, verificar os contratos que você já paga, tá? E aí sim, diante da análise, vai verificar se há possibilidade. Nós sempre deixamos claro aqui para vocês que existe a portabilidade com redução de parcela, que seria a portabilidade sem troco, e existe a portabilidade com troco, tá? Com troco não vai ter redução de parcela. Ou você escolhe uma modalidade, ou você escolhe a outra. Não tem como fazer, por exemplo, muitos acabam me chamando e falando assim, eu quero fazer a minha portabilidade com redução de parcela e com troco. Pessoal, não há essa possibilidade, tá? Ou faz a redução de parcela, se caso tiver essa possibilidade, ou faz a portabilidade com troco, onde o valor da parcela permanece o mesmo, certo? Não vai ter alteração. É aquele caso onde você está precisando de dinheiro, e aí sim, nós fazemos o quê? Tiramos o contrato do banco que está, e passamos para um outro banco, onde tenha uma taxa de juros menor, e consequentemente, libere um valor de troco satisfatório para o cliente, certo? Então, existem essas duas modalidades, tá? Que muitos especialistas, pessoal, desconhecem. Por que que desconhecem? Porque não trabalham efetivamente com crédito consignado. Vocês sabiam que muitos atendentes de agência desconhecem essas informações? Por quê? Não são acostumados a lidar com portabilidade diariamente. Por isso que eu sempre falo aqui para vocês que eu trago tudo o que acontece no consignado diariamente. Porque todo dia eu tenho proposta de portabilidade. Todos os dias eu tenho proposta em andamento. Todos os dias tem uma proposta que deu certo, outra que não deu certo. E os motivos são inúmeros, tá? Tanto para dar certo, quanto para não dar certo também. Então, por isso a importância sempre de buscar um correspondente sério, um correspondente que realmente entenda da operação, para que você tenha sucesso na sua portabilidade. E eu já me coloco aqui à sua disposição. Se caso você precisar fazer a sua portabilidade, eu peço para que você me chame através do nosso WhatsApp, que tem aí na descrição do vídeo. Mande o seu extrato de empréstimos para que realmente eu possa fazer a análise e te passar todas as possibilidades. E aí, gostaram da informação? Ficou claro para vocês? Maravilha! Então, agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo. Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!